Sabe por que a galera toma atraso demais fazendo guarda fechada? É o único motivo. Por não ter uma guarda ofensiva. Cara, se a tua guarda não for ofensiva, todo mundo vai já começar na pressão pra passar. Como que eu faço, professor, pra galera não passar a minha guarda? Seja ofensivo. Ajusta as posições. Aqui é o seguinte, quando eu tô em uma posição e ela não pega, eu não volto a estacar zero. Eu sempre tenho uma variação pra conectar as posições. Esse é o segredo de ter uma guarda ofensiva. Certo? Guarda fechada, temos um curso com seis módulos. Mais de 50 videoaulas. Com tudo. Tu aprender os conceitos, as raspagens, passagem, finalizações, transições, conexões. Tu vai aprender a conectar as posições ali dentro. Ninguém vai mais passar a sua guarda fechada por causa da tua variedade de ataque e ninguém mais vai te travar nela, porque tu vai ter uma base boa por cima. Cara, você vai adquirir os seis módulos do curso completasso por apenas 100 reais. Clica no link que tá na descrição, não perca essa oportunidade e venha ser um vencedor. Os... ...